Oi galera linda e maravilhosa do YouTube, tudo bem com vocês? Essa é a manha de Oliveira aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que nos acompanha aqui em nosso canal, inscreva-se e obtém atualizações de nossos vídeos. Favorites, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho fantástico, espalha pra geral, bota o sininho pra você ser notificado quanto a conteúdos atualizados. Faz aquele uhuuu, todo show de bola, temos certeza que o nosso trabalho é ser liado de grande monta e vamos que vamos com mais um programa da Série A Série Crescendo Junto. E aí, Jessé, como é que você tá? Tudo bem? Você promete não nos abandonar? Sim, prometo. Aham, sim. E agora, eu tô aqui de volta, vocês estão acompanhando os Jogos Olímpicos que estão sendo realizados em Tóquio, né? E vocês já viram essa transição, não é? Passa da cena ao vivo e vai pro replay, não é isso? É isso que a gente vai aprender utilizando o Cinema 4D, mais o renderizador U-Render e alguns recursos adicionais do After Effects. Então, vambora lá aprender como é que se faz? Vamos que vamos que vamos! Uhul! Bem que berém bem bem, pessoal. Eu tô aqui com o Cinema 4D aberto. Quando ele abre, vocês sabem muito bem que ele escancara de vez aqui essa tela de perspectiva pra que você tenha a visão das quatro vistas. É só você apertar o botãozinho do meio do mouse pra que daí você acesse as quatro vistas. E aí você seleciona a vista frontal, meu filho. E você aperta a combinação de teclas, Shift, V. E aí você vem aqui na abinha Back. E aí você clica no Reticências ao lado de Image. Isso daí vocês já estão carecas de saber. E você vai exatamente no diretório pra poder catar a imagem que você vai utilizar como referência pra você modelar aqui a figurinha que a gente vai pegar, vai animar e tal e depois vai jogar lá pro After Effects. Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar a pasta. Cadê você, pastinha? Google Drive. Achei tu, rapaz! Isso daqui, ó, que eu quero. Olimpíadas! E aí é só a gente regular a transparência pra 80%. E aí o que que nós faz? Escancar aqui a tela frontal e tal. E a gente utiliza um círculo. Por isso eu digo que é um círculo. Vamos apertar o T, baixar um pouquinho, apertar o E, subir e marcar corretamente o lugar onde você vai moldar aqui a sua figura. Mais ou menos aqui, tá bom? Aperta o T de novo pra escalonar. Mantenha essa escala aqui, segura o Ctrl, vai e foi. Beleza, beleza, beleza. Em clico com o esquerdo, segura, arrasta em laço, botão direito, Connect Objects Plus Delete. E deletou. Aperta o E, segura o Ctrl. Clica aqui em cima do vermelhinho, puxa do lado. Clica aqui em cima do vermelhinho, com o Ctrl também segurado. Puxa, você vai fazendo as cópias aqui devidas. De novo, só que o D está feito de cima pra baixo. Você pega, segura, puxa com o Ctrl apertado aqui. E aí, tu vai que vai fazendo a sua criação aqui. Aí vai tomando teu café, vai modelando. Enlaça essa galera toda. Aí você vem aqui na canetinha e marca esta opção, Spline Union. Tá vendo? Ele soldou geral, não soldou gente? Agora, a gente vai apertar, eu acho que é F1, não é isso? Isso, F1, para a visão de perspectiva. Exatamente. E aí, a gente vai arredar essas linhas aqui do circle para um extrude. Desse jeito que eu estou fazendo. E a gente vai colocar o extrude aqui no movimento do Z aqui, em 40, 50, mais ou menos, entendeu? Para dar mais ou menos a grossura, é 40, né? A grossura ponderada lá daquele negócio que a gente vê durante os Jogos Olímpicos é 40. E a gente vai só capiar para não ficar essas bordas aqui bem ríspidas, bem duras, colocando round aqui no caps em 4. 4 eu acho que foi muito. Vou colocar... Vou colocar 2, tá? Vamos lá. 6, para dar um arredondado um pouco mais orgânico. E aí, está bom a parada. Bom demais? Vamos pegar esse extrude aqui, dar um Alt G. A gente clica duas vezes para alterar o nome e chama de controlador. Show! E aí, a gente pega este controlador, a gente aperta o L para habilitar esse recurso aqui do Axis. E aí, a gente vai em F2. Isso! F2 para vista de topo e tal. E a gente coloca a posição dele em Z para 1000. Assim mesmo. Isso daí, meu filho. Aperta o L de novo, para ele não sortir nenhuma alteração, nenhum efeito. F1 para vista de perspectiva. E a gente cria uma câmera. Apertando aqui o iconezinho da câmera pura e simplesmente aí a gente vem aqui nas coordenadas e zera todo mundo. Zero, zero, zero. Vamos marcar aqui a vista da câmera. Zero também. Aí, está mais ou menos bom aqui. É só a gente puxar um pouquinho para trás em Z. Menos 750. Pronto. Acho que assim está bom, né? Essa visão está privilegiada. E aí, pura e simplesmente, a gente cria materiais aqui. Eu poderia utilizar o renderizador padrão do Cinema 4D, mas eu vou utilizar outro para vocês começarem a se acostumar. Deixa eu só alterar aqui para 1920x1080. Vou colocar aqui em 23.976, que é o framerate de cinema. E... Vou deixar no tempo que está. É 90, 90, que... Tá bom. E eu vou alterar o renderizador para o URender. Se vocês querem que eu ensine URender em um outro carnaval aí de vídeo para vocês, e tal, em um outro momento, uma outra situação, é só vocês colocarem a hashtag URender, pelo amor de Deus, para que vocês se acostumem com este renderizador, que ele hoje está sendo tratado como o EV do Cinema 4D. Quem conhece o Blender, conhece muito bem esse renderizador e sabe o poder que ele tem de renderizar com velocidade e entregando um resultado realístico. Algumas alterações, a gente vai alterar para o FXAA, o Anti-Aliasing Mode, a gente habilita aqui o Multi-Frame Sampling, e a gente coloca em 32. Tá? E o tamanho do filtro, a gente pode deixar 0.5 mesmo, que está maneiro. Tá? Environment. Eu vou clicar aqui do lado do mapa de envolvimento, e eu vou pegar... Eu tinha pego aqui um HDR, e esse HDR aqui é muito maneiro, cara. Vou deixar ele. É... O que mais que eu coloco? É... Reflectance não vou colocar. Shadow. Shadow vou deixar. Vou habilitar o Ambiente Occlusion. Vou deixar no Ground Truth. É mesmo. Vou colocar o... Vou deixar o Radius em 50. Máximo Range em... É... 32, o Frame Steps em 64. Melhor. Vou colocar aqui o Max Range em 16, e o Power em 8. Power é a quantidade de Ambiente Occlusion aqui presente. Radius é a amplidão do Ambiente Occlusion, onde que ele vai se espalhar ao longo do ambiente. Tá? E aqui o Sample Steps, ele vai dar a definição da sombra. Estou colocando em 32. E aqui o Range Máximo, coloquei em 16. E vou habilitar o Bloom em Glare aqui. Enable Bloom. Vou colocar a intensidade em ponto... 0.5 mesmo. O Ironer em 0.5 e o Alt também vou colocar em 0.5. Acho que vai ficar legal se eu fizer isso. Entendeu? Tudo é uma questão de visão. Tonymapping não vou precisar mexer. Eu gosto de colocar um pouco de aberração cromática. Eu vou colocar em 1 aqui, para dar um... Aquele efeito... Que a gente vê em algumas fotos, algumas câmeras e tal de deslocamento de RGB. É a chamada aberração cromática. Tá bom, pessoal? Mais ou menos isso daí. Tá? Não vou explorar muito isso daqui, para não ficar... Muita coisa complexa para a cabeça de vocês. Eu só vou... Criar aqui um material do U-Render. Vou clicar duas vezes aqui na tela oposta. Eu trabalho com dois monitores. Ele abre para mim. Essa telinha, ó. E aí, eu... Diminuo o tamanho. Para ter a exata... Percepção aqui. Do que... A gente vai ter que fazer. Tá? Vou só... Diminuir o tamanho do material. Porque aqui, na cara, na boa, a gente vê como é que fica o material. Vamos alterar aqui o Reflectance. A gente vai colocar o Metallic aqui. Na Tora. Porque a gente viu lá que é cromado desde as Olimpíadas, acho que de 2016 ou 2012, mais ou menos. Que eles têm aquelas argolas aqui que a gente acabou de modelar cromadas. Então, a gente vai colocar cromado mesmo e vamos colocar o Glossiness. Em 90, mais ou menos. Vamos diminuir mais? 80. 80 tá bom. Ou 75? 75. Beleza. Aí a gente... Joga. Pode ser aqui dentro do controlador. Ou aqui no Extrude. Exatamente. Aqui no Extrude, eu jogo o meu material que ele ficou desta maneira aqui. Eu vou colocar o Always on Top aqui. Vou ter que marcar essa opção para que daí... Olha só. Tô mexendo aqui nas coisas aqui dentro e ele vai estar sempre aparecendo para mim no topo. Tá ok? O Always on Top, ele é uma opção que serve para isso. Para deixar a minha tela aqui sempre no topo para eu poder ver o que está acontecendo com o meu render. Isso caso você não tenha um segundo monitor. Vou ligar aqui o ULive e ele está me mostrando em tempo real tudo o que está acontecendo aqui na minha cena. Eu vou deletar aqui e vou dar CTRL Z para colocar de volta. Para ele poder recuperar a imagem tal qual eu estou vendo aqui na minha amostra. Isso é um bugzinho aqui do URender. Certo? E agora o que me resta é animar, não é? E eu coloquei esse controlador aqui justamente para isso. Para poder animar. Ele tem 90 aqui na situação. Vou colocar aqui 45. Esse é o momento que ele vai ficar no meio. Eu vou selecionar aqui o controlador, colocar aqui a agulha em 45, marcar um keyframe. Volto para cá e tal. Aperto o R para habilitar a rotação e eu giro até que ele suma da tela. Pronto. Sumiu. Vou colocar aqui menos 60. Dou Apply. Certo uma keyframe. Eu venho aqui no final em 90 e coloco 60 positivo. Dou Enter. Marco outro keyframe aqui embaixo do lado. E a gente tem isso. Olha só. Aqui você está vendo a animação e você está vendo como é que é esse renderizador. Ele não está precisando ficar calculando, granulando a imagem. Em tempo real você sente o que vai acontecer no seu render. Cara, esse renderizador é a melhor coisa que inventaram. Por enquanto ele só tem para Cinema 4D. E eu entrei em contato com os desenvolvedores desse renderizador. E eles me disseram que ainda estão trabalhando para criar, pelo menos para o Maya, para o 3D Studio Max e para o Blender, uma versão desse motor de render. Agora, o que a gente vai fazer, filhote? A gente vai vir aqui no controlador, porque eu não sei se vocês sabem, mas na hora que são feitas as transições entre as cenas repetidas, as cenas de replay e as cenas que acontecem ao vivo, o negócio chega, dá uma parada e depois vai embora. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no controlador, vai dar Shift F3 para a gente poder ajustar aqui a animação dele. A gente vai aqui para o F Curve Mode. A gente clica aqui em cima e vai para o F Curve Mode. Aí a gente procura exatamente onde que a gente rodou a situação. E aí a gente só faz isso. A gente calibra aqui essas linhas, certo? Aí a gente só mexe nessa, vira e tal e puxa. Puxa mais ou menos assim, aí a gente afere como é que ficou. Para a gente se ligar ali na referência. Ficou lentinho? Eu vou fazer uma coisa aqui, vou puxar essa para cá, vou puxar esse outro também para cá, para a animação ficar rápida, porque lá no vídeo, mesmo dos jogos, a gente vê essa paradinha rapidinha. Então vamos lá. Aqui. E vamos continuar regulando a animação aqui em Shift F3 de novo. F Curve Mode. E aí o que a gente faz? A gente coloca mais ou menos aqui. E a gente coloca mais ou menos esse cara aqui em linha reta e a gente vai ajustando aqui as curvas até a hora que a gente sente que ele está chegando, brecando, chegando, brecando, parando. E aqui também chegando, brecando, parando. Está certo? Se é que vocês me entendem. Vamos ver como é que ficou a animação, pessoal? Aqui vocês estão vendo como que vai ficar a prévia do render. Aqui vocês estão vendo a tela normal de criação. Vamos lá? Ele está custando para sair do lugar. Então vamos continuar mexendo, gente. Isso aqui é ajuste. Ajuste, meu filho. É no B? No H? No H. Isso aqui é ajuste, filhão. Vamos ver se dá para fazer isso. Opa, não. Segurando o Alt. Segurando o Ctrl. Ou segurando o Shift. Vamos ver se é segurando o Shift, o Alt ou o Ctrl. É! Segurando o Shift, galera. Aí eu só... Mexo nessa parte de cá. E aí eu vou calibrando aqui a animação para ela não ficar tronchinha. Vamos ver como é que ficou. Se ficou igualzinho o que eu vejo lá. Vai! Vum! 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 Para precisar você é mais rápido. Não precisava você é mais rápido? Mais rápido, gente! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Isso aqui está muito lerdo. Vamos lá. Vamos colocar aqui em 24. Cadê você? 24. 24. É... E aqui... 25 é melhor. 25. Para a gente trabalhar com os múltiplos certinho. Deixa eu tirar você da frente. Você está me atrapalhando. aqui, ó. Showzaço. Agora vamos ver se melhorou. Porque ele é bem rápido, né? Vamos lá. Vum! 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 Vamos melhorar isso aqui, gente. É mexendo que melhora. É mexendo que melhora. Isso aqui é... Coisa de muito tempo. Coisa de muito preparo e... Vamos ver se ficou legal. Ah! Agora ficou bom! Vum! Vá! Vum! Vá! Belezinha! Belezinha, belezinha, belezinha! Agora, o que a gente faz? De novo, Shift F3. Até vocês acostumarem com essa tecla de atalho. Eu vou colocar um... Add Special Tracks. Sound. Eu tenho aqui os meus sons já vestidos para matar. E aqui do lado, ele já abre uma janela aqui. Que é só selecionar o arquivo de som. E eu já vi previamente que esse primeiro... Ush! Ush! Abro. Está selecionado. E... Deixa eu ver o momento que ele chega para ficar no meio da tela aqui. Vocês já estão vendo o som aparecendo, né? Aqui em 25, exatamente. Show de bola! Aqui em 25, eu vou adicionar um outro... Track de som aqui. E esse outro track de som, eu vou colocar o... O... Ushzinho que eu tinha colocado. Porque vocês veem que na abertura ele não tem aquele barulhinho. Start Time 25. Pá! Coloco aqui o Start Time 25. E... Já era! Ele vai dar um bugzinho aqui, mas os áudios estão nos lugares corretos. Vou dar play para vocês verem, ó. Ele está dando esse Streamlick aqui, mas ele vai entrar com os... VU! VU! Nos lugares certinhos, nos momentos corretos. Tá ok? Agora, o que a gente vai fazer? A nossa parte aqui do Cinema 4D já foi concluída. E nós vamos aqui no Edit Render Settings. A gente vem em Save. A gente seleciona o formato MP4. Entendeu? Que é aquele formato de vídeo padrão. A gente marca o Alpha Channel. A gente coloca... É... Transição Olímpica. E pá! Eu vou selecionar aqui a desktop para poder salvar. E agora, meu filho? É só a gente renderizar aqui. Enquanto ele renderiza, você está vendo a tela normal aqui do nosso... Digníssimo Cinema 4D, mas é a tela do renderizador. Antes, porém, né? Porque ele só renderizou um pedacinho. Eu tenho que marcar isso daqui. Eu sempre esqueço. A gente vem aqui no Output, vai em All Frames. Agora sim, a gente renderiza de uma vez por todas. Ele vai renderizar tanto o canal normal, quanto ele vai renderizar o canal Alpha. Olha o resultado que esse renderizador está entregando. E em tempo real, gente, ele não está levando um tempo mais dilatado. Se fosse no renderizador do Cinema 4D, cara, você... Mesmo com recursos básicos, você demandaria mais um tempo. Olha só. O render mais longo aqui está durando dois segundos. E ele está na velocidade da luz. Terminando de renderizar a sua cena com um grau de realismo bem interessante. Enquanto ele termina de renderizar, eu vou abrir aqui o After Effects. Para a gente poder trabalhar com a pós-produção desse nosso trabalho. Pronto. Já terminou. Isso aqui é o Alpha. E isso daqui é o normal. Bem, pessoal. A minha missão no Cinema 4D aqui já foi cumprida. A minha animação já está pronta, com os áudios nos seus devidos lugares. Agora estou com o After Effects aqui aberto. Eu vou logo criar uma nova composição. Eu vou logo apertar o CTRL N para criar uma nova composição aqui. Não importa a duração para mim por enquanto. Porque o que interessa para mim é eu arrastar para cá os vídeos que eu criei. Colocar aqui, clicar, segurar e arrastar. Nós temos em cima o Alpha e embaixo o vídeo normal. Não é isso? O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo aqui? Que tem um relevo branco e mais uma parte preta ao fundo. A gente vai utilizar o Luma Match. O que o Luma Match faz? O Luma Match, ele reconhece tudo que está preto e carranca. E tudo que está preto, é que tudo que está branco, ele coloca. O que está preto carranca, o que está branco coloca. Entendeu? Então, vamos lá. Track Match, a gente coloca aqui o Luma Match. Interessante, não? A gente vai logo... Chega para cá a agulha, segurando o Alt, movendo o scroll do mouse. Você consegue dar zoom aqui nas coisas. Está ok? A gente vem aqui no comecinho, aperta o B, vai lá no finalzinho aqui. Deixa eu marcar com a agulha. Certo. Aperta o N e... É Alt Shift X, não é isso? Se eu não me engano. Ctrl Shift X. Ctrl Shift X, exatamente. Ctrl Shift X para ele fechar aqui na área. Ou então, você seleciona esse pedaço aqui, botão direito, Trim Comp to Work Area. Entendeu? Ele vai fechar só nessa areazinha aqui de trabalho. O que a gente faz? A gente vai logo pré-compor. Ctrl Shift X, vamos pré-compor isso daqui. E a gente chama de Transição Olímpica. Eu tenho, por enquanto, isso daqui. Ele está no quarto de resolução, porque se eu for colocar a resolução Full, ele não vai reproduzir direito. Olha só. E o áudio está saindo aqui. Legal, não é? Show de boleta. Aí, o que a gente faz? A gente dá Ctrl D aqui para poder duplicar. E nesse primeiro Transição Olímpica aqui, a gente vai utilizar um efeito chamado Directional Blur. Acho que é isso. CC Radial Blur. Ele está lá colocado. O tipo é Straight Zoom. Entendeu? Vou colocar o Straight Zoom e aí eu vou só regular o Amount dele. Eu vou colocar o Amount em 100. E a qualidade, eu também vou colocar em 100. E também eu vou trabalhar com um outro recurso aqui, que é o Glow. Olha só. Vamos aqui. Digito Glow. Dou Enter. Ele vai catar para mim o Stylize Glow. Ele já dá esse fachaço aqui de luz. Vou colocar a composição On Top aqui. Ou então, Behind. Você escolhe o que vai ficar melhor. Eu vou colocar o On Top aqui. E vou regular. Vou só diminuir aqui o Threshold dele. para mais ou menos uns 10. O Glow Radius. Você pode regular aqui para 25. E tal. Você pode mexer na intensidade do Glow exatamente ao seu bel prazer. Eu posso colocar aqui uns 2, por exemplo. E para ele não ficar ocultando o que está embaixo, É só apertar o T e regular aqui a opacidade para mais ou menos uns 60. 60 não. Vamos colocar 80. Acho que 80 está beleza, não está? 80 está beleza. Ou 90. Você controla aqui a sua intensidade aqui na opacidade. E a gente volta aqui no Radial Blur. E aí, a gente só anima o Center dele. Entendeu? Vou colocar aqui no comecinho. Vou gravar esse número aqui. Vou dar Ctrl C. Porque inicialmente, eu vou marcar o relógio aqui. Vou colocar em 0. Aqui, ó. Chegando aqui mais ou menos. Eu coloco. Chegando aqui em 20. Isso, em 20. Eu dou Ctrl V aqui naquele ajuste. Dou Enter. Chegando aqui no final. Eu coloco em 1000. Aperto o U para abrir as minhas keyframes aqui. Eu estou usando o programa de videoaula. Então, clica, segura, arrasta. Botão direito. Keyframe Assistance. E Easy Easy. Se você quiser, você pode ir no Value Graph aqui e regular um pouquinho essas cristas. Sai daqui. Vou ligar o Motion Blur. Aqui, vocês vão ver o efeito que o Motion Blur vai dar quando eu apertar o F4. E eu marcar os Motion Blur aqui. Olha. Olha só, pessoal. Eu posso, se quiser, estar movendo mais um pouquinho aqui. Esse de cá, eu posso colocar em 2000. Que já é um adianto para mim. Olha só. Vamos lá. De novo. Bom demais, né? Aí, é só você renderizar com a transparência Alpha. E como que você faz isso? Indo aqui no Ctrl M, que é o atalho para renderização aqui. E aí, a gente coloca o Output Mode para o formato Quick Time. E a gente coloca os canais aqui em RGB mais Alpha. E o formato, ele já está em animação. E você já exporta com a transparência. E eu vou chamar esse arquivo aqui de Transition Olympic. E aí, é só você renderizar o seu trabalho. Correr para o abraço. E brincar com as suas produções. Ok, ok? É isso aí, galera. Beleza, beleza, beleza. Assim sendo, vamos ficando por aqui. Prometendo voltar. Se assim o nosso Deus quiser, é claro, permitir com mais em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre de que com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto. E a gente se vê, como sempre. Uma vez mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.